Beleza pessoal, como é que vocês estão? Mais uma vez aqui chegando com o Jeep Renegade pessoal Hoje eu vou falar sobre três assuntos com vocês De que está acontecendo no Jeep Renegade Na verdade é assim São três assuntos que sempre tem aí perguntas no canal né Principalmente aí para donos de Renegade e pessoas que tem dúvida tá Eu vou falar do consumo do Jeep Renegade tá Na gasolina Eu quero saber a opinião de vocês também sobre isso Vocês do canal que tem o Jeep Renegade Eu quero que vocês comentem aí As condições do Jeep Renegade de vocês na gasolina Eu quero falar uma dúvida sobre o ar-condicionado Que as pessoas estão tendo aí no canal E uma dúvida sobre o travamento das portas Quando o carro está em movimento O que seria isso daí? Você liga o seu carro Dá a partida Sai com o seu carro E alguns donos de Renegade estão falando que as portas não estão travando né Eu vou mostrar para vocês aqui no computador de bordo Como vocês fazem a ativação ou desativação desse sistema Porque as vezes não é defeito Simplesmente vocês não estão com o sistema ativado Outra coisa pessoal Eu vou mostrar aqui Eu vou tentar mostrar o computador de bordo E essas teclas no volante Lembrando pessoal Que o nosso Jeep Renegade é o Renegade PCD O que isso quer dizer? Ele não veio com a central multimídia de fábrica Então quando ele não tem a central multimídia de fábrica Toda a configuração do carro está aqui No cluster do veículo Tem algumas pessoas do canal que fala Escreve nos comentários Luiz Essa configuração que você está falando Eu não achei aqui Quando for assim pessoal Vocês verificam se não está na central multimídia original Como essa minha central multimídia Ela não é original Ela não tem função nenhuma em relação ao automóvel Então toda a minha configuração está aqui Você vai usar essas teclas aqui para configurar aqui no cluster Mas lembrando Se você comprou o seu Renegade E ele veio com a central multimídia original Quase que 80% das configurações estão na central multimídia E não aqui no cluster Bom, tirado essas dúvidas Eu vou conversar aqui primeiro Em relação a configuração do sistema de travamento das portas Que é o chamado famoso auto close Então vamos lá Com essa tecla aqui para cima ou para baixo Você vai navegando até chegar em configurações Pronto Eu subi e já vim direto para o set Configurações, vou apertar ok aqui E aqui você vai ter várias opções Data, hora, segurança Deixa eu ver aqui Segurança, segurança assistida Luzes, portas e travas Está vendo? Portas e travas Deixa eu dar um zoom aqui para vocês Portas e travas Você vai vir aqui Você vai vir aqui E vai dar um ok Está vendo? Deu um ok Você entrou em auto close O que é auto close? É o sistema que eu falei para vocês Quando vocês saem com o carro Automaticamente Ele trava as portas Então eu dei um ok aqui Entrei dentro do auto close Dei um ok E você pode ver aqui Que o meu tiquezinho Está vendo que legal? Tem até o easter egg aqui da Jeep Ele está marcando como ligado Como on Então o meu Renegade está programado Para quando eu ligar o carro E sair com o carro Quando ele atingir 20 km por hora Ele vai travar todas as portas E porta-mala Beleza? Vamos supor Que eu coloque em off Eu venho aqui Jogo off para o meio Dou um ok Configuração salva Certo? Aí eu clico de novo em auto close Agora você vê que o meu tiquezinho Ele está em off Certo? O que isso significa? Quando eu sair com o meu carro E der 20 km por hora Ele não vai mais travar as portas Nem porta-mala Como eu creio que isso é uma segurança E todos os meus carros Que tem possibilidade de ter esse sistema Eu deixo ligado Porque eu acho que é muito seguro Porque se você para no farol E acontece de algum bandido Abrir sua porta por fora Você corre risco Então pessoal Você que não está com o auto close Ativado E fez aí a reclamação no canal Então você tem que deixar em on Vamos aqui de novo Vou subir para on Vou dar um ok Ele vai salvar a configuração Aí volta para essa página auto close Aí você clica em ok Para ver como é que ficou Aí agora Está certinho O easter egg está no on Está marcando que está ligado Beleza pessoal? Então isso daqui Era uma Uma questão que eu queria tratar com vocês De dúvidas aí no canal A outra questão agora pessoal É sobre o ar-condicionado Algumas pessoas estão falando Que mesmo com o ar-condicionado desligado O carro ainda está ficando gelado O que que acontece com isso? Tá? Eu não estou com o carro ligado Mas dá para me fazer uma simulação para você O ar-condicionado da Jeep Ou até da Toro também Funciona dessa forma O que que acontece? Quando você gira esse botão Até aqui ó Essa tecla Significa o que? Essa tecla Que é para desembaçar o para-brisa Então o que que o carro faz automaticamente? Quando você vem para cá Ele começa a gelar Automaticamente ele começa a gelar o ar Por que? Para desembaçar o para-brisa Ele precisa de um ar frio Então ele liga automaticamente o ar-condicionado Aí você olha aqui Você vê que não está aceso a luzinha Nem aqui Tá? Aí você fala assim Nossa, mas o meu ar está desligado E está muito gelado aqui Aí você coloca a mão Você vê que está gelado Mas é por causa disso É porque quando você coloca essa tecla aqui ó Nessa posição Automaticamente o ar liga Tá? Então você aí que estava com a dúvida Que deixou nos comentários Provavelmente é isso Tá? Você está com o seu ar-condicionado desligado Mas essa chavinha Ela está na posição de desembaçar o para-brisas Tá? Então por isso que está gelando o seu carro A última questão aqui pessoal É a questão do consumo Que eu falei para vocês Vocês sabem aí do canal Vocês acompanham o canal Vocês sabem que eu fiz um vídeo aí De três anos com o Jeep Renegade Aí eu queria perguntar até para vocês pessoal Eu estou aqui ó Eu coloquei um tanque de gasolina Shell Eu não coloquei aquela Power lá que eles falam Sei lá o nome daquilo lá que eles falam É V Power né? Que eles falam Que é caro pra cacete Eu não coloquei aquela Eu coloquei gasolina Shell comum E o meu Renegade Ele não está passando de 6.2 Está muito estranho Não é possível Ele já foi melhor Aí eu queria ver com vocês o seguinte Vocês aí que tem Renegade Se vocês já mandaram fazer alguma limpeza de bico Velas, alguma coisa Que possa dar uma melhorada nesse consumo aí Porque não é possível né? O carro é amaciado já com três anos E está fazendo 6.2 né? Você pode ver que eu enchi o tanque Já tem autonomia de 265 litros E marcando 6.2 No outro No outra parte aqui do computador também Ó Você pode ver aqui ó Eu com o tanque Eu já andei 146 quilômetros né? E está marcando 6.2 Está certo Que eu moro Vocês sabem que a gente mora na região de São Paulo Trânsito parado Muita subida 50 quilômetros por hora Você só anda um pouquinho mais Quando você vai na marginal Que é 60, 70 né? Ou pega o Mayrton Senna aí Mas é muito difícil né? A gente anda muito aqui Eu costumo falar que o câmbio tem 6 marchas Acho que ele usa só 3 Porque Não desenvolve a velocidade Mas mesmo assim Eu estou achando que está consumindo muito né? É... Esse Renegade Meu né? Aí eu queria ver com vocês Deixa aí no comentário Como está o consumo É... Do Renegade de vocês Pessoal Tá? É... Lembrando Eu estou usando gasolina Tá? Eu estava usando o etanol E estava fazendo 5 4.95 Aí eu comecei a abastecer com gasolina né? É... Até para ver mais ou menos Como é que Que se comportava o carro Tudo Mas eu estou achando que ele É... Eu zerei né? O computador de bordo Quando você enche o tanque Você tem que zerar né? Eu zerei o computador de bordo Tudo Mas mesmo assim Ele está Está com essa Consumo aí Bom Deixa aí no canal Você que tem o Jeep Renegade É... Diz aí para mim Se você usa álcool Quanto está fazendo Gasolina Quanto está fazendo Para mim tem uma média Para ver se tem algum problema De bico injetor Alguma coisa aqui Velas né? Que possa estar Consumindo mais do que o normal A gente sabe que Não tem mágica no Renegade né? Mas eu acho que ele deveria Estar fazendo uns 8 Pelo menos né? Com uma gasolina Shell né? De boa qualidade e tudo Beleza pessoal? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Então eram esses 3 pontos Que eu queria Ver com vocês Dúvidas sobre o ar-condicionado Do inscrito Dúvidas sobre o auto-close Que é o travamento das portas Em movimento E essa questão Do consumo aí Beleza? Deixe seu like Compartilhe o vídeo E ajude o canal pessoal Até mais Valeu!